EPIC, TV Cria. Melhor gestão é contigo mesmo, chefe. Tem mais música pra sair nova? Eu? É. Eu mesmo? Ah, tem uma quente só pra que vocês gostam. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Vai sair com uma dança? Hã? Trava a crítica. O de ouro, sei lá, chefe. Mas tá pra sair. Calma, 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 vai soltar essa. Calma aí. Mano, tá novinho, tá começando. Tipo assim, fala pra mim onde tu quer chegar, tá ligado? Qual seria o lugar mais surreal pra tu fazer um show? Dá um exemplo. O lugar mais surreal pra não fazer um show? Pô, se eu pio no Rock Henry, eu paro. Rock Henry, porra, papo reto. Rock Henry é bom. É virar, é virar. Vai chegar lá. Ainda? Isso aí já tá certo, filho. Deus já escreveu esse capítulo da nossa vida pela visão. Ainda pra cima. Aí, eu gosto de tatuagem. Geraldo tá ligado. Sei que tu também se amarra. Fala tua. Qual foi a tua última tatuagem? Na última? É, que tu fez? Foi uma que eu fiz aqui no braço. Tem que tirar o casaco? Não. Não. Já contou quantas tu tem, tatuagem? Eu tenho várias, cara. É? Eu tenho esse braço aqui todo fechado. E qual é a tua preferida? Minha preferida? Essa daqui, ó. Aqui. O nome da minha mãe, ó. Ó. Márcia. O nome da minha mãe é Márcia. O nome do meu pai é Márcio. Minha mãe é minha rainha. Eu só tô aqui por causa dela. Valeu, troca. Qual é a Tia Márcia? Faz um rango aí que nós vai piar naquele pico. Arroz, feijão, frango, batata com farofa. Que pico. Esquece. É isso aí, mãe. Tia. Muito obrigado. Bora agora o quê? Vê o que a rapaziada tá falando de Lorna no Twitter lá. Acho que queria que mandou o alô pra nós. Bora ver o que os fofoqueiros de plantão do Twitter está falando de nós. Que isso, cara? Com tranquilidade. Paraisópolis. Aqui na audiência. MC Recoba. Nós é o funk desde 2008. Feliz por ver o funk dominando a telinha. É nós, MC Recoba. Tamo junto. Fé cria. Tive que mudar minha assinatura do Globo Play só pra ver o meu amor cabelinho no TVZ. Mano, eu me bico, cara. Não, mano. Obrigado. Que pique pra cima. Irmão, isso é só um sonho. Ver o cabelinho que eu acompanho desde 2016 na rede social. E hoje tem um programa no Multishow. O homem tá voando. Fiquei pique. Tô voando mesmo. Fiquei pique. É pique Luciano Huck, né? Tipo, assistiu teu programa. Ainda? TVZ Cabelinho. Fala, meu mano. Manda um salve pro meu filho Daniel aqui de João Pessoa, Paraíba. Ele é muito seu fã. Tamo junto. É nóis. Alô, Daniel. De João Pessoa. Tamo junto. Aquele pique pra cima. Valeu? E agora nós vai ver o quê? Os top twitteiros. Quem mais mandou mensagem? Aí, ó. Tayana e Cristina, tu foi a campeã de mandar mais mensagem pro programa. Obrigado. Você foi a campeã. Bia tá em segundo lugar. Bia também arrasou. E a Lari tá em terceiro. Muito obrigado a vocês aí que foi os top twitteiros. E aquele pique, filho. Não é não? É isso aí. Vamos mostrar um momento aqui no TVzinho. Não, passa a visão. Ali? Tá vendo aquele quadro ali? Tô vendo. Chega pra cá, Vitinho. Chega pra cá. Cai pra cá. Todos o quê? É, Vitinho. Chega pra cá. Todos os convidados que vêm aqui vão ter que lançar o quê? Um piche aqui, mano. Pegou a visão? É isso. Vou lançar o meu. Vou lançar o teu primeiro, chefe. Ainda? Vou lançar como? Minha letra tilt. Marca um. Little. É. É isso. Posso lançar o meu? Petro, ó. Aí, ó. Pega pra hora, ó. Mano. E todo mundo que vêm aqui eu vou falar pra fazer esse bagulho aí, cara. Letra tilt, velho. Tilt é tu, pô. Tilt é tu. Moro 122, pô. É tilt, troca. Vê se o bagulho não é brabo. Vê se o teu rosto também. Vê se o teu rosto também. Vê se o meu rosto também. Vê se o meu rosto também. Vê se o meu rosto, já que tu me chama assim, pô. Vê se o meu rosto. Vê se o meu rosto também. Vê se o meu rosto também.